Música Exatamente, estamos falando sobre o desafio dos 12 discípulos, já há alguns domingos, cada sermão é sobre um discípulo e hoje eu quero falar sobre o apóstolo Pedro, nós vamos meditar um pouco sobre a vida desse apóstolo de Jesus Cristo, São Pedro Mateus capítulo 14 do verso 28 ao 33, a palavra de Deus diz assim Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus Reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir gritou, salva-me Senhor E prontamente Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o filho de Deus Oremos Pai fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, dirija agora o nosso entendimento para compreender a tua palavra Que o teu santo espírito traga luz a nossa mente, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém Bom, o apóstolo Pedro é talvez o apóstolo ali junto com Paulo, os dois apóstolos são os que mais nós temos informação na Bíblia Uma das grandes dificuldades que nós temos de outros apóstolos é a falta de detalhes sobre a vida deles na Bíblia Mas o apóstolo Pedro não é o caso, o problema é outro, o problema é que nós temos informação demais sobre Pedro E não dá para tratar num único sermão, então nós vamos ter que fazer um recorte aqui hoje Para a gente falar sobre a vida de Pedro E a primeira coisa que eu queria destacar é que dos apóstolos, São Pedro, o Pedro é um que nós temos a informação de que ele era casado Ele era casado porque Jesus cura a sogra de Pedro, então quando o texto dá essa informação de que ela estava com febre E Jesus então vai até a casa dela e a cura ali, nós então sabemos que o apóstolo Pedro era casado, por esse motivo Mas o apóstolo Pedro também, ele se identifica muito com a gente, muito, talvez com alguns o apóstolo Pedro se identifique mais Porque Pedro, ele era um sujeito muito contraditório, muito paradoxal, ele era complicado, igual seu marido Igual sua esposa, igual seus pais, igual seus filhos, porque a gente é assim, quando a gente convive com a pessoa A gente descobre que ela é complicada, só não é complicado quem a gente não convive muito Quanto menos você convive com uma pessoa, mais você admira, por isso que tem ídolo, o ídolo é alguém que você não convive com ele Você só vê ele ali, alguém que às vezes está distante, aí as pessoas vão para a porta do hotel Para ter um momento ali de ver o ídolo distante, você não entra no hotel, no quarto que o ídolo está É sempre uma coisa distante, mas quanto mais nós conhecemos alguém, a gente percebe quanto nós somos paradoxais Incoerentes, a gente fala uma coisa e faz outra, e o apóstolo Pedro, a Bíblia faz questão de expor Pedro assim Irmão, se tem algo que a Bíblia faz com seus personagens e com aqueles que conviveram com Se relacionaram com Deus ao longo da história É não esconder que essas pessoas eram complicadas Se você quer entender que o ser humano é complicado, você vai para a Bíblia Porque a Bíblia não faz um recorte do indivíduo, mostrando só o lado bom dele A Bíblia mostra os defeitos da pessoa, e muitas vezes nós até nos impressionamos Fala, ah, mas esse é Pedro, o apóstolo? É esse Pedro, o apóstolo É um homem marcado por muitas características, virtudes que devem ser louvadas, elogiadas Mas também um homem que recebeu muitas repreensões de Cristo O apóstolo Pedro era um homem de coragem, mas também um homem de covardia O apóstolo Pedro era um homem de força, mas também um homem muito instável Era exatamente esse sujeito que um dia acorda com uma fé tremenda No outro dia a fé é vacilante E por isso que nós nos identificamos com Pedro É um Pedro que tenta repreender o próprio Jesus Quantas vezes? Já não tivemos vontade de dizer para Deus que nós discordamos dele E quantas vezes nós nos dissemos para Deus que nós realmente não concordamos com ele Tem coisas, tem ações de Deus que a gente fala Eu não estou entendendo onde o Senhor quer chegar Não é esse o plano para a minha vida O Senhor está fazendo um plano aí diferente do que eu penso Por isso que a gente chama ele de Senhor Porque é ele quem faz o plano, não somos nós, nós somos servos A gente se submete ao plano, isso às vezes dói muito E o apóstolo Pedro vai aprender isso ao longo do tempo E ele então é essa pessoa com ambiguidade Mas instável Assim como nós E é bom saber disso É bom saber disso Porque Jesus não está chamando pessoas perfeitas Jesus não está chamando pessoas equilibradas Jesus não está chamando pessoas que fizeram terapia por 30 anos E agora sim estão em condições de ter um encontro com ele Não, Jesus chamou de gente atrapalhada E se você quer conhecer um indivíduo atrapalhado Eu vou te apresentar hoje Apóstolo Pedro Um sujeito completamente atrapalhado Quando Jesus está no Getsemane Jesus pega os seus melhores amigos para orar com ele ali Pedro, Tiago e João Jesus está sofrendo muito O que os amigos fazem? Dormem Enquanto Jesus ora Aí quando os soldados chegam para prender Jesus Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado Então assim, ele vai do sono Na hora que devia estar acordado A violência na hora que devia ficar tranquilo Esse é Pedro E assim somos nós Pessoas não estão muito equilibradas Porque o pecado desorganiza as nossas emoções O pecado nos torna incoerentes O pecado nos torna atrapalhados O pecado nos deixa assim como somos E se você entrou aqui hoje achando que você não é tão atrapalhado Talvez você vai ser convencido pela palavra Que você também é um pouco atrapalhado Aliás, essa igreja presbiteriana da Gávea Ela é a soma de muitas pessoas atrapalhadas A começar dos pastores Todos nós somos pecadores atrapalhados E às vezes nós nos confundimos Às vezes nós somos incoerentes Todos nós Não tem como se achegar a Jesus sem admitir que é pecador E dizer que é pecador é dizer que é atrapalhado E o apóstolo Pedro era assim Eu quero falar um pouquinho do contexto do texto que lemos Jesus está triste Jesus está triste Triste porque o primo dele Tinha morrido Novo Profeta João Batista Que havia Apontado um pecado de Herodes E Herodes não matava O João Batista Porque ele sabia que a população Via que João era profeta Por isso ele não matava Ele sabia que ia atrapalhar a popularidade dele Essa coisa de político Fazer Movimentos De acordo com a popularidade Não é de agora não Não é de agora não Eles veem a popularidade Se as ações vão dar popularidade Para depois agir Eles não agem pela consciência não Agem pela popularidade Por isso que Herodes não matou João Batista Porque ele sabia que isso ia prejudicar a sua popularidade Mas a filha Da Herodias Esposa de Herodes Fez uma dança No aniversário dele Muito bonita E ele vira para a filha E diz Olha você pode pedir o que você quiser Porque ele ficou satisfeito com a dança Você pode pedir o que você quiser Que eu vou te dar Mesmo que seja a metade do meu reino E aí a mãe Que foi o alvo da denúncia de João Batista Vira para a filha E diz Pede para ele A cabeça de João Batista Numa bandeja E a filha então Se submete a mãe E pede A Herodes A cabeça do profeta Herodes ficou triste Diz o texto bíblico Mas Fez o que ele havia prometido Então ele entrega A cabeça de João Batista Numa bandeja Para 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 a filha E aí Essa notícia chega em Jesus Essa morte precipitada Cruel E injustificada Jesus ouvindo isso Diz o texto Capítulo 14 Verso 13 Retirou-se para o deserto Jesus está de luto aqui Em alguns momentos No luto A gente quer ficar sozinho E é isso que Jesus quer no momento Ficar sozinho E o texto fala Que quando ele fica sabendo Da morte De João Batista Profeta O último dos profetas Que avisou sobre a sua vinda Ele se retira Para ficar sozinho no deserto Mas Jesus É Deus Jesus fazia milagres E o texto bíblico E o texto bíblico vai dizer Que as multidões Quando descobriram Que Jesus estava no deserto Todo mundo foi para lá Então nós temos as multidões Indo até Jesus E aí Jesus já não está mais sozinho E o texto bíblico vai dizer Que essas pessoas Que vão até Jesus Elas também são pessoas Complicadas Pessoas Que têm os seus problemas As suas mazelas As suas dores As suas doenças E o texto bíblico vai dizer Que Jesus curou A todos aqueles Que foram até ele No deserto Então eu queria Que você acompanhasse o dia Jesus fica sabendo Da morte do seu primo Um profeta Uma morte cruel Jesus sai para o deserto Para chorar Para ter o seu momento Ali de elaboração do luto A multidão chega Essa multidão chega Com um monte de problema E Jesus então começa A tratar dos problemas Dessa multidão Jesus começa a dar solução Para as pessoas Curando enfermos Dando palavras Abençoadoras Para aqueles que precisavam E aí você tem já O dia Está terminando A tardezinha Os discípulos Que sempre tinham Uma boa opinião Para dar para Jesus Disseram para eles Jesus Já está tarde Essas pessoas Estão com fome Nós precisamos Despedi-las Para ir embora comer Porque nós não temos Aonde buscar comida Para tanta gente Para vocês terem uma ideia Só homens Eram cinco mil homens Sem contar mulheres Mulheres e crianças Onde você vai arrumar comida Num deserto Para cinco mil pessoas Sem contar mulheres E crianças Então os discípulos Dizem para Jesus Não dá para alimentar Esse povão todo Temos que despedi-los Para que eles Possam ir embora Para casa comer E Jesus fala Traga aí Traga aí o pão E o peixe Dessa criança E aí eles levam Os cinco pães E os dois peixes Jesus ora E Jesus multiplica A comida E alimenta Toda aquela multidão E a Bíblia vai dizer Que sobraram ainda Doze cestos É simbólico É simbólico Doze cestos Significa as doze tribos De Israel Que significa Os doze apóstolos Doze cestos Doze cestos Porque Jesus está falando Vocês estão no deserto Mas vocês não podem esquecer Da história de vocês Porque Deus alimentou As doze tribos De Israel No deserto Por quarenta anos Será que esse Deus Não vai alimentar Aquela multidão Ali no deserto Por algumas horas Jesus convida Os apóstolos A olhar para trás Para a história de Israel O Deus que faz A comida cair do céu O pão cair do céu Maná do céu Cordonizes do céu Enquanto o povo Viveu pelo deserto Por quarenta anos Esse é o nosso Deus Que supra As nossas necessidades Quando a gente Não sabe de onde Quando a gente Não sabe qual a fonte Para nos suprir E aí Jesus Cristo Então tem esse momento Multiplica os pães Alimenta o povo E aí o povo Vai embora Com a barriga cheia Com condições De chegar até em casa E ficam os discípulos E Jesus também Diz para os discípulos Podem pegar o barco E voltar para casa Que eu quero ficar só Ele não tinha terminado O momento dele De ficar só com Deus Ele precisava Continuar ali orando E já estava a noite E os discípulos Pegam o barco Começam a remar E eles já estão A mais ou menos Do lugar onde eles estavam Até para onde eles iam Dava entre nove e dez quilômetros No mar da galiléia A travessia Eles estavam Mais ou menos A quatro quilômetros e meio Cinco quilômetros e meio Da margem Então estavam no meio Do mar da galiléia Bem no meio E o texto bíblico fala Que Jesus ficou orando Momento de sofrimento É tempo de oração É tempo de experimentar O poder O cuidado O suprimento A mão de Deus Consolando as nossas almas E Jesus experimentou isso E ele fica ali sozinho Mas de repente Jesus resolve Voltar para junto Dos apóstolos Lembrem-se Os apóstolos Estão no barco Já tinham partido Estão no meio Do mar da galiléia De repente Começa a chegar Um homem andando Sobre as águas Essa história Ela tem traços De algo absurdo Já era entre O horário aqui Entre três e seis Da manhã E aí Jesus aparece Andando sobre o mar E os discípulos Concluíram que eram Um fantasma E começaram A gritar de medo Talvez nós não faríamos Diferente Você está num bar No mar O mar está agitado O barco está saculejando De um lado para o outro Você está fazendo De tudo para o barco Não virar E de repente Você vê um sujeito Andando sobre as águas E aí você vai falar O quê? O que é isso? É um fantasma Eles olham para Jesus Eles se apavoram Eles ficam confusos Porque eles não conseguem Identificar que é Jesus A fé Ela não é subserviente A lógica Não tente enquadrar A fé numa lógica Porque a fé Ela não se submete A lógica Se bem que fantasma Também não é lógico Então não é que eles Foram lógicos Ao dizer que era um fantasma É que eles não tinham Que falar mesmo Diante daquela cena Tão Inédita E tão absurda Para eles E eles falam Não, é um fantasma Mas Jesus não estava ali Com a intenção De assustar os discípulos A intenção de Jesus Era outra A intenção de Jesus Era encontrar com eles E aí rapidamente Jesus disse Que não precisavam ter medo Pois era ele E essa é uma lição Que Jesus deixa para nós Hoje de manhã Por mais absurdo Que pareça ser o momento Por mais estranho Por mais incoerente Por mais falta de lógica Que tenha o momento Não se esqueça Jesus está conosco Mesmo que em alguns momentos A gente tenha a impressão Que parece um fantasma Que a vida está Numa formatação Que traz confusão Para o nosso cérebro A lógica Não consegue acessar Jesus diz para mim E para você Não se preocupe Eu estou com você Essa é a mensagem Do texto Jesus fala Não tenham medo Por vezes Deus nos confia Confiar Perdão Deus nos convida A confiar Josué capítulo 1 Versículo 9 Quando Moisés Deixa a liderança Do povo de Israel Josué assume E a palavra de Deus Nos diz Quando Deus fala Para Josué Não te mandei eu Ser forte e corajoso Não tenha medo Não te espantes Porque o Senhor Teu Deus é contigo Por onde quer que andares Deus está conosco Por onde quer que andemos Salmo 91 Versículo 5 Não te assustarás No terror noturno Nem da seta Que voa de dia Olha que interessante Esse versículo Não te assustarás Do terror noturno Então Nós teremos Terror noturno A Bíblia Ela não diz Que nós não passaremos Por dias difíceis A Bíblia não nega A dificuldade De viver nessa terra Nós teremos Dias terríveis Mas a Bíblia diz Não se assuste Porque Deus está com você Por isso que Jesus Diz para os discípulos Não tema Sou eu E aí entra O nosso personagem De hoje Quero lembrar você Que quando a gente Trata dos apóstolos O centro não são Os apóstolos Mas Cristo E aí Nós temos o Pedro Olha que paradoxo Pedro está morrendo De medo Assim como os outros Discípulos Dizendo É um fantasma Quem é esse Que está vindo Andando aí Sobre as águas E aí Jesus fala Não tenham medo Sou eu E aí Pedro logo Versículo 28 Responde Se é o Senhor Se é o Senhor então Me manda ter contigo Sobre as águas O que estava com medo Agora quer encontrar Um fantasma Agora ele quer Se achegar Diante daquele Que estava o apavorando Se é o Senhor mesmo Jesus Que eu ande Sobre as águas E é muito interessante O texto Porque para andar Sobre as águas Você tem que sair do barco Você tem que fazer Um movimento Você tem que De alguma forma Sair da posição De incrédulo Para se tornar crédulo Não é? E Pedro faz esse movimento Então Pedro já não é mais Já não está mais Naquele estado De medo absurdo Mas ele agora Começa a confiar Se é o Senhor Que eu ande Sobre as águas E o texto Vai nos mostrar Que eles já estavam Rendidos Está falando Que é Jesus Se é Jesus Maravilha Se não é A gente está vendo Coisa Estranha aqui Não tinha para onde Eles correrem Dentro de um barco Você não tem muita opção Então Aquele indivíduo Está se aproximando Pedro faz um movimento Um movimento contrário Não tem para onde eu correr Não tem como eu me esconder Então eu quero ir em direção Isso mostra Um nível de coragem Eu quero ir em direção A esse que me ameaça Se é o Senhor Jesus Que eu então Vá até o teu encontro Impulsivo Pedro A conjunção Se aqui Não é de dúvida A conjunção Se é Já que É o Senhor Que está falando Pedro então Expressa agora A confiança Ele sai Do medo E vai para a confiança Se Jesus pode Sobre a palavra dele Pedro então Entende que Também pode Se é Jesus Se é Jesus Que está andando Sobre as águas O mesmo Jesus Que multiplicou os pães O mesmo Jesus Que realizou curas Ali a poucas horas antes Se ele é Jesus E ele está andando Sobre as águas Pedro fala Eu também posso andar Pelo poder dele Então Pedro diz Se é o Senhor Que eu também ande Sobre as águas E o texto vai dizer No verso 29 Que Jesus diz Para Pedro Vem Vem Se você fosse Pedro lá Você iria? Só quero lembrá-lo Que o mar estava agitado Não estava tranquilo Não era um mar tranquilo não O mar estava agitado E Jesus diz Vem É isso que Jesus diz Para mim e para você hoje Vem Vem Confie Confie Nosso coração é vacilante A nossa lógica É limitada Nós somos seres frágeis Passageiros A Bíblia diz Que a nossa vida Passa como neblina Às vezes Nos sentimos tão potentes Se tem uma coisa Que esse Momento de pandemia Nos ensina É que nós somos Frágeis Frágeis Estamos apavorados Com medo De um vírus O mundo Está enfrentando Um dos maiores Problemas Do último século Por causa de Um vírus E muitas vezes Nós empinamos Os nossos narizes E achamos Que somos Alguma coisa Não somos Nada Nada Nós não somos Nada Estamos Passando Por esse mundo E em breve Toda a nossa geração Passará Como passaram As outras Por isso Nós precisamos Entender Que Existe algo Que vai além Existe uma verdade Que extrapola A nossa Limitação A nossa Insignificância A nossa pequenez E esse alguém É Deus E esse Deus Está dizendo Para Pedro Aqui Deus encarnado Jesus Cristo Dizendo Vem Vem Confia E é isso Que Deus Diz para mim Para você Hoje No momento Quando o mundo Está agitado Turbulento Difícil Nós não temos Estabilidade Em nada Hoje Nada Não temos Estabilidade Você não tem Segurança Se contrair Esse vírus Você vai Fazer parte Do grupo Tranquilo Ninguém tem Segurança Disso Nós não temos Segurança Econômica Mas o mundo Está Todo atropelado Economicamente Nós não temos Segurança Em tantas áreas Da vida Assim como Os apóstolos Ali dentro Daquele barco O mar agitado Aparece um Indivíduo andando Sobre as águas Eles não tem Para onde correr E Pedro Diz Se é o senhor Mesmo Então Eu quero Andar sobre as águas E Jesus Diz Vem E é o que Jesus diz Para você Hoje Vem 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 ao meu Encontro Pedro faz Um movimento Pedro Desce Do barco Jesus diz Para ele Desce Vem E ele Anda Sobre as águas E ele Vai ter Com Jesus Vem Jesus tem Coisas Maravilhosas Para revelar Para você A verdade Do nascimento Do Messias A sua História De vida A sua Morte e Ressurreição É o convite Dele Para todo Ser humano Vinde a mim Todos que está Escansados E sobrecarregados E eu Eu vos Aliviarei Jesus faz O convite Para irmos Até ele Porque ele É a nossa Esperança Ele é a nossa Paz Ele é a nossa Alegria Ele é a nossa Vida Porque ele Venceu o maior Dos nossos Inimigos Ele venceu A morte Para nos dar Vida eterna E ele faz O convite Vem E Pedro Ouve o convite Pedro vai Pedro fixa Os olhos Em Jesus E sai andando Sobre as águas Imagina Irmãos Essa cena Talvez você Não se imagine Como Pedro Mas se imagine Então como os outros Discípulos Olhando aquilo Se era um fantasma Agora são dois Porque Pedro Também está andando Sobre as águas Está indo De encontro Então não é um fantasma É Jesus Mesmo que isso Pareça absurdo Mesmo que não tenha Lógica É Jesus Quem está ali Porque Pedro Também agora Está andando Sobre as águas Lembrem-se Do começo do sermão Quando eu falei Que Pedro era um indivíduo Paradoxal Contraditório Como nós Enquanto ele está Olhando para Jesus Está tudo bem Mas de repente Pedro descobre Que tem alguma coisa Errada Ou alguma coisa Errada Ele está andando Sobre as águas E o texto vai dizer Versículo 30 Reparando Sabe Quando acontece Aquele reparo Você se atina Para o momento Reparando Pedro A força do vento Teve medo Quando ele Olha para o problema Quando ele olha Para a diversidade Quando ele vê O caos ao seu redor Ele começa a ter medo E assim somos nós Quando a gente Tira os olhos de Jesus E começa a observar Tudo o que está acontecendo Ao redor A gente começa a ficar Apavorado E olha irmãos Na época de Pedro Não tinha nem internet Não tinha um wi-fi Ali no meio do mar Não tinha Uma overdose De informação E quantas informações Contraditórias Nós recebemos A todo momento Dizendo que é para ter medo É para ter medo É para ter medo É para ter medo É para você ficar apavorado O mundo está todo bagunçado Está tudo dando errado A todo momento Nós somos bombardeados Por informações Que querem gerar Em nosso coração O medo Isso acontece com Pedro Aqui sem ter Tantas informações Como temos Se você for Se atentar Para toda notícia Negativa Que está nos bombardeando Nos dias de hoje Você vai ter O mesmo caminho Que Pedro Você vai sucumbir Você vai começar a afogar Pare de olhar Esse é um convite Que nós temos feito Aqui insistentemente Não é que você Tem que ser um indivíduo Desinformado Selecione As suas informações Não viva Inserido Numa geração Que a todo momento Quer absorver O máximo de informação Possível Nós não precisamos De tantas informações Como estão dizendo Que precisamos Separe As fontes Que são confiáveis Mas nunca Nunca coloque O seu coração Nas suas Nas informações Que recebe Coloque o seu coração Em Deus Não tire os seus olhos De Jesus Confie em Jesus Você precisa ter Segurança nele Esse momento É muito importante Para nós Exercitarmos A nossa fé Parece que está Tudo dando errado O mar está agitado Você olha Para a situação E você fala Eu não vou sobreviver A esse momento Jesus está dizendo Vai Sabe por quê? Porque mesmo Quando você vacilar É só você clamar Pedro Reparando Porém a força do vento Ele teve medo E ele começa a submergir E o que Pedro faz? Ele grita Salva-me Senhor Porque Jesus Ele ama O Pedro confiante Que começa a andar Olhando para ele Mas Jesus também Ama o Pedro vacilante E quando Pedro vacila Pedro vacila corretamente Ele vacila clamando Nós podemos vacilar Somos humanos Às vezes a nossa incredulidade Bate a porta Mas mesmo quando A incredulidade Bater no seu coração Seja um incrédulo Confiante Se é que é possível Parece paradoxal Mas seja um incrédulo Que diz para Deus Deus Me ajuda Que eu estou Afundando A palavra Pedro O nome Pedro Vem de pedra Pedro é pedra E pedra afunda Pedra afunda Pedro descobriu Que ele era pedra E Pedro começou a afundar E ele clamou Pelo Senhor Nós também somos pedra Nós temos um coração De pedra Temos dificuldade Para confiar no Senhor Profeta Ezequiel Capítulo 36 Verso 26 Diz Dar-vos-ei coração novo E porei dentro de vós Espírito novo Tirarei de vós O coração de pedra E vos darei Um coração de carne Nosso coração É de pedra E coração de pedra Afunda Pedro é pedra E pedra afunda Pedro roga Para Cristo Ele expressa Sua falta de fé Ele implora Por socorro E Jesus Usa de misericórdia Jesus continua Derramando A sua misericórdia Sobre nós Assim como ele Teve de Pedro E prontamente Diz o texto Prontamente Prontamente Rapidamente Jesus estende a mão Toma Pedro E diz para ele Homem de pequena fé Por que você duvidou? A gente só perde Quando duvida Você não ganha nada Quando você duvida De Cristo Nós não ganhamos Nada Quando nós deixamos De confiar Não ganhamos Nada Por isso Nós precisamos Pedir a Deus Para que derrame Sobre os nossos Corações De fé Confiança Pedro vai dizer Aliás Jesus Vai ensinar Lá No sermão Do monte Mateus Capítulo 6 30 Quando ele vai Falar da ansiedade Não andeis ansiosos Por coisa alguma Confia em mim E aí Jesus diz Olha Ora Se Deus veste assim A erva do campo As flores Que hoje existem E amanhã Já nem existe mais É lançada no forno Quanto mais A vós outros Se Deus cuida Das plantas Se Deus cuida Das aves dos céus Se Deus cuida Do mundo Quanto mais De nós Por quem ele deu O seu único filho Jesus Homens de pequena fé Jesus cuida De nós A gente precisa Crer nisso Independente Das circunstâncias Independente Do momento Pessoal Familiar Ou Social Mateus Capítulo 16 Verso 18 Jesus diz Para Pedro Também eu te digo Que Pedro Tu és pedra E sobre essa pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Ou seja Esse homem Que é pedra Ele foi Quebrantado Por Jesus Cristo E Jesus está dizendo Para Pedro Que assim como Os outros apóstolos Pedro vai fazer parte Da base Estrutural Que estão Sobre a rocha Que é Cristo Que vai espalhar Essa notícia De salvação Para todo mundo E aí o versículo 32 Diz Subindo ambos Para o barco Cessou o vento Subindo Subindo ambos Para o barco Cessou o vento Quando Jesus Entra no barco O vento para O vento cessa Onde Jesus está A paz reina A paz reina Como é que está Eu estou aqui Eu estou aqui no seu barco No seu coração Na sua alma E quando Jesus Entra O mar acalma Essa é a paz De Deus Que é sede A todo entendimento Diz a palavra Do nosso Senhor Jesus Quando entra Na nossa vida Ele derrama a paz E aí Um coração em paz Versículo 33 Adora E os que estavam No barco Adoraram Dizendo Verdadeiramente És o filho De Deus Jesus Cristo É Deus Por isso Que Ele é adorado Pelos discípulos Aqui Jesus Cristo É o Deus encarnado Por isso Que o Natal Tem tanta importância Para nós Porque é Deus Virando gente Como diz o apóstolo João Não é qualquer adoração Mas é a adoração Que reconhece Que Jesus É o Todo Poderoso Capaz de dar paz Ao coração Mais aflito E segurança A todo aquele Que teme E aí Nós concluímos O nosso sermão De hoje Às vezes Olhamos ao redor E o desespero Bate ao nosso coração Como bateu No coração Dos apóstolos Talvez você Entrou aqui hoje Angustiado Desesperado Preocupado Como se estivesse Num barco No meio do mar O vento agitado E você não consegue Ver saída Não consegue ver solução Não consegue ver Algo que Aponte para você Uma rota De escape Jesus diz Para você hoje Vem Eu sou o caminho A verdade e a vida Vem Eu sou o Deus Encarnado Que morreu E ressuscitou Vem Vem E quando nós Vamos até o encontro Dele A paz reina Em nossos corações Esse Pedro Duro Como uma pedra Pedra afunda Foi quebrantado Assim que Jesus Ressuscita Pedro foi Um dos discípulos Que correu Para ver o túmulo Depois Jesus Encontra com eles Fica com eles Por 40 dias Ressurreto Come peixe Com eles Paulo vai dizer Que mais de 500 Pessoas Viram o Jesus Ressurreto Quando Jesus É assunto aos céus E deixa a missão Para esses apóstolos Pregarem o evangelho A toda criatura Esse Pedro Duro Pedro pedra Pedra que afunda Esse Pedro aqui Quebrantado Por Jesus Faz a sua Primeira pregação Primeiro sermão De Pedro Narrado em Atos Convertem Quase 3 mil Pessoas Porque Pedro Sabe Que quando Jesus Diz vem O chamado De Jesus É irresistível Jesus hoje Está dizendo Para você Vem E para você Quem Você que já o conhece Já o tem Como salvador Mas está preocupado Ansioso Angustiado Está vendo o mar agitado E está dizendo O que vai acontecer Jesus Esse barco Vai virar Eu queria que você Imaginasse Né Ou que você Experimentasse Jesus passando O braço Né Sobre o seu ombro Dentro do barco Imagina Essa cena Jesus Dizendo Para você Não vai virar Não Eu estou Aqui dentro Fica tranquilo O choro Dura uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Fica tranquilo Eu estou Aqui no barco E para você Que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador Ele diz Vem 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 Vinde a mim Todos que querem ter vida E vida em abundância Vinde a mim Todos estão com sede De justiça Vinde a mim Todos que estão cansados Vinde a mim Todos que estão preocupados Vinde a mim Porque Eu sou O bom pastor Esse é o convite De Jesus E que nós possamos Experimentar O cuidado Desse bom pastor Que é tão bem Descrito no salmo Vinte e três O Senhor é o meu pastor E nada Nada Me faltará Ou O Senhor é o meu pastor Por isso eu não preciso De mais nada O que nós mais queremos É o pastoreio de Cristo Nas nossas vidas E quanto mais maduros Na fé Quanto mais caminhamos Como Pedro caminhou Com Jesus Mais nós confiamos Nele Que a fé Necessária Para que a nossa confiança Aumente a cada dia a mais Seja derramada Em cada um Dos corações De vocês Que o Espírito Santo De Deus Nos capacite Nos momentos Em que o mar Estiver agitado Que a gente se lembre Jesus Cristo Está no barco Com a gente Podemos tranquilizar Os nossos corações Amém Vamos orar Bendito Deus Eterno Pai Obrigado Obrigado pela vida De Pedro Vacilante Contraditório Ambíguo Paradoxal Às vezes Demonstrava Uma fé Arrojada Outras vezes Uma fraqueza Na caminhada Assim somos nós Deus Às vezes Entendemos Com clareza Que o Senhor Está conosco No barco Está tudo certo Está tudo tranquilo Mas de repente O mar se agita De repente A insegurança bate De repente Deus achamos Que vai virar tudo Nós queremos Ouvir a tua doce Voz Dizendo Vem Vem Confia Confia Eu cuido de você Eu te sustento Eu te direciono Eu te protejo Eu te tiro do mar Oh Deus Aumenta a nossa fé Aumenta a nossa confiança Muitas vezes Os dias São tensos De preocupação Mas nos faz lembrar Que a maior notícia Da história Aconteceu Há dois mil anos Atrás Quando foi notificado Que o Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Havia nascido Para morrer Numa cruz Ressuscitar E dar vida eterna A todos aqueles Que creem no seu nome Que essa verdade Poderosa Inunde os nossos corações E aumente cada vez mais A nossa confiança Essa é a oração Que fazemos E fazemos no nome De Jesus Amém